Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, eu sou o Osmar Cola. E olha só, no vídeo de hoje eu quero trazer uma dica pra você, um videozinho rápido, tá? Pra mostrar pra você como usar, baixar o Telegram no seu computador, tá? Se você utiliza já o Telegram no seu celular, já sabe como baixar e tudo mais, bem simples. Mas se você precisa ou gostaria de ter ele pra utilizar no teu computador, hoje eu quero te mostrar pra você como faz pra você encontrar e baixar ele também e ter facilmente aí no seu desktop pra facilmente usar no seu computador, tá bom? Resumindo, eu antes de ir pra tela eu quero fazer um convite pra você bem especial, um convite bacana pra que você se inscreva aqui no canal. Aqui nesse canal sempre tem vídeo sobre marketing digital e redes sociais. Talvez você tenha interesse e goste desse tipo de assunto, então faz sentido pra você e se inscreve, tá? Custa nada, não perca tempo, já te inscreve aí embaixo. Tem vários vídeos bem bacana aqui no canal também, depois dá uma descida aí embaixo na descrição do vídeo. Acesse o meu site também, tá? Gente, vamos lá pra tela então que eu vou mostrar pra você então como que faz pra você baixar o Telegram pro teu computador. Muito bem pessoal, então pra baixar aqui no computador, muito simples, olha só. Você vem aqui no Google, digita aqui ó, baixar Telegram, tá? Vai abrir essas opções aqui, você vem nesse aqui ó, Desktop Telegram, tá? Vai tá escrito assim ó, Telegram Desktop, tá? Você vem nesse aqui, clica aqui ó pessoal. Vai aparecer essa página aqui ó, tá? Eu vou deixar esse link na descrição pra facilitar pra vocês, tá bom? Então é só clicar lá, você vai cair aqui nessa página aqui já. Aí você vai clicar aqui em baixar o Telegram para o Windows 64, tá? Ah, eu não sei qual que é o meu Windows, tá? Então você vem aqui ó, aqui em esse computador, ou meu computador, né? Depende como tá no teu, clica aqui com o botão direito, vem em propriedades pra você saber qual que é o teu, se é 64 bits ou o que. Tá? O meu é 64 bits, tá aqui ó. Você vai ver aqui qual que é o teu sistema operacional aí, 32 e 64 bits. Então, o meu é 64, confirmado, volta aqui. Você clica aqui então pra baixar. Tá? Depois que baixou, daí é simplesmente você vai lá na pasta do arquivo que foi baixado, clica em instalar, né? Clica em cima. Vou dar uma demonstração aqui pessoal, por exemplo, um programa que nem esse aqui ó. É um exemplo, vamos dizer que esse aqui fosse o programa do Telegram, tá? Você clica com o botão direito e sempre clica aqui. Vai tá lá pra você instalar. Você clica em instalar e executar como administrador, tá? Isso é um importante. Depois você clicou em instalar, tá? Ele vai instalar bonitinho, vai aparecer aqui. E aí você vai arrastar ele pra cá. Se você quiser também, pode tá deixando ele aqui. E você vai clicar nele aqui, pessoal. Ele vai... O meu já tá aberto aqui. Tá tudo certo. Tá funcionando. Olha só, ele fica dessa forma aqui, tá? Mas o teu vai abrir aqui. Vai pedir pra você colocar o teu número de celular e vai pedir um... Talvez peça o código, né? Aí pra você... Vai pedir teu número de celular e senha pra você acessar a tua conta. E em alguns casos ele pede um código, né? Esse código você recebe pelo teu SMS. Então, depois você vai abrir ele aqui. Funcionando tudo certinho. Você pode tá utilizando por aqui. Muito mais prático pra você acabar respondendo as pessoas. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Como você viu, bem simples, né? Bem simples e sem delonga. Foi fácil. É muito simples pra você baixar o Telegram. Talvez você não sabia que dava... Talvez você nem sabia que dava pra baixar no teu computador, tá? E tá utilizando ele ali. Então, olha só. Fica aí essa dica. Se você gostou, deixa um like. Te inscreve no canal. E olha mais vídeos que tem ali na descrição do vídeo, tá? Acesse o meu site também. Fica um convite pra você acessar lá. Tem vários programas legais. Se você trabalha com divulgação de produto ou venda. Então, tem vários programas lá que vão te ajudar e auxiliar você. Pra ajudar nas suas vendas, no seu dia a dia, tá bom? Eu volto logo mais então com outro vídeo bacana também. E até mais!